Vamos lá, fazer uma coisa importante Cara, quando for jogar de jungle Nunca, sempre vejo se tem mago, cara Por que, mano? Do mesmo jeito que o ADC Não faz muita coisa sem suporte O jungle não faz muita coisa sem ter o mago Por que? Mano Pra um jungle existir, ele precisa de que? Ele precisa ter dano, não é isso? Ele precisa ter dano pra matar o bicho de selva E precisa ter dano pra poder matar Os caras do teu time O que acontece? Pro time ter dano, ele precisa de que? Pro time ter dano completo Tem que ter Pro time ter dano completo, ele precisa Ter dano física e dano mágica Entendeu? Senão, o dano do time vai ficar um pouco menos Vai ficar muito, muito menos Do que do outro time Se por acaso Caio um selva no seu time E não tiver mago no seu time E outro time tiver Ele vai dar mais dano Por causa que o dano dele tá completo O jungle precisa dos dois danos pra existir Senão não tem dano Do selva Ok? Presta atenção Se o time tá com menos dano Por causa que não tem um mago no time O jungle não vai fazer nada Porque tá faltando dano no time Ele precisa ter dano dos dois Senão ele não vai poder fazer nada Mesmo que ele seja de dano físico Não importa Mesmo que o jungle dê dano físico Não importa Se o mago não vai fazer nada Porque o dano não vai tá Não vai tá balanceado Com o dele Então não vai adiantar nada Mano Você pode pensar que não tem nada a ver Mas em todo jogo é uma baca Por isso que não pode faltar um mago Exatamente Porque seu mago selva não faz nada Não faz, mano Você pode tentar Eu já tentei em todo jogo Você não faz A não ser que só caia mago no outro time Mas mesmo assim, cara Não vai mudar nada Se quer um selva do time Ele tiver mal Ele vai dar mais dano Por causa que o dano dele tá completo O seu não tá completo No jogo Pro dano do time tá certo Tem que ter o dano físico e o dano mágico Senão não dá certo Do que adianta, mano? Pode ter quatro selvas Se não tiver um que dê dano mágico Não adianta Dano Desculpa Desculpa É o que acontece Mano O cara é Ele não assassina Presta atenção Ele precisa ter dano Pra matar o cara Se não tiver dano suficiente No time Não adianta nada Se já não tiver um mago E tiver uma selva O dano já vai cair pra baixo Porque não tem o mago já Se é o mago O dano já vai cair pra baixo Do mesmo jeito Se não tivesse o ADC E só tivesse o mago O nosso dano é lá pra baixo Também Mesma coisa Nosso alcance também, né? Porque se é o ADC O time não tem alcance nenhum Nunca vai pegar os caras Se for com Bom, mano Acho que isso é o que eu vou falar Mano Tem que ter o mago Não adianta Você pode pensar Que consegue fazer as coisas de selva Não vai conseguir Não vai ter como Mesmo que consiga Você vai sofrer com o outro selva Porque ele vai ter mais dano que você Por causa que ele tem um mago No time Todos os mobiles é assim, cara Por incrível que pareça O jungle não existe Sem ter os dois danos Dano físico e dano mágico Tecnicamente é como se ele não tivesse no jogo Não adiantaria nada Se você pegar selva Se não tivesse o mago no seu time Não vai adiantar, mano Você não vai conseguir Porque você precisa do dano mágico dele Pra você existir Senão você não existe É simples assim Você pode pensar até que dá certo Mas só que, mano O teu dano não vai ser o mesmo Que nem seria antes Dano bruto de um assassino Que chegaria e levar um cara A vida de todo o cara Com um tapa só Eu vou explicar de novo O mago É um dano Diferente Do dano físico do assassino Entendeu? Ele é o dano físico bruto E ele é o dano mágico bruto O que acontece? Se tirar o mago do time Ele vai ficar sem dano Porque Não vai ter dano mágico bruto Ele precisa dos dois danos Pra ele existir Entendeu? Agora que eu estou falando Em todos os mobiles Tem que ter o mago Por isso Não está por causa do controle E dano em área não É por causa disso também Porque sem o mago O selva não vai conseguir Jogar muito bem Porque o dano do time Não vai ser suficiente Se o dano do time Não é suficiente Você não vai conseguir Jogar muito bem De selva Que nem se jogaria antes Entendeu? Sempre tem que ter o mago Não dá É impossível Quase A não ser que caia full mago No time full assassino Mas agora Se não for isso Porque daí Os dois times Vai estar desequilibrados Porque lá Não tem dano físico E o seu Não tem dano mágico Do mesmo jeito Que se eu caísse Sua mago lá E não caísse no selva Nós ia perder Do mesmo jeito Porque Nós não ia ter dano físico bruto E aí o mago É a mesma coisa O mago não é nada Sem o selva Mesma coisa Porque quem que vai matar O cara no mid Depois que o mago Estiver morrendo Ninguém Não tem selva Para matar o cara Se o cara tiver com pouca vida Quem que vai matar o cara no mid Se não tem jungle Entendeu? No ino tem como Quem que vai finalizar O outro mago No mid Quem que vai vingar A morte do mago No mid Não ia ter Não tem o selva Mesma coisa Um não é nada Sem o outro Mas não pode Ficar sem mago Do mesmo jeito Que não pode Ficar sem tank Sem tank Sem mutador Senão tem ninguém Que inicia nessa bosta E não pode Ficar sem o jungle Porque não tem que Não vai ter Ninguém que faz Objetivo Ou que vinga A morte dos companheiros Sem o jungle Não tem quem Vinga a morte dos companheiros E sem o ADC Não tem quem Leva as torres Também Sem o suporte Não tem Quem cura o time Então ia para a bosta Do mesmo jeito Sem uma das classes Já ia estar na merda Do mesmo jeito Sem o suporte Na TF O time ia morrer Se o outro time Tivesse suporte Porque O outro time ia se curar Das brigas Das feridas E o seu não Ia morrer todo mundo E sem tank Não ia ter que iniciar As TF E não ia ter quem Parasse o jungle E sem ADC Não teria ninguém Que ia ter dano de alcance Na TF E não ia ter ninguém Que levasse as torres Sem selva Não ia ter quem Vingasse a morte dos aliados E não ia ter quem Fizer subjetivo Nem pombo Nem pombo Nem nada E sem mago Não ia ter dano mágico Nem dano em área Para salvar você Nem controle de grupo Para salvar os seus aliados Das TF Não ia ter isso Porque não ia ter mago Então mano É só isso Não é só mago Não vai faltar nenhuma Das classes Mas estou falando Do mago aqui Porque se for jogar Muito de selva Porque eu jogo Muito de selva Estou falando para você Falou